Maluxira Serviço Guarda Florestas, município Ainaru, prende quilatmano lolongnein, aikamele carondrua no motocerra ida. Turmaita, acompanha a reportagem jornalista Erta Tiele, destacado município Ainaru, Napoleão Xavier. Há o favor, Belum. Obrigado, Belum. E aí, estúdio central Caico Ledili, Há o edificio, serviço, agricultura, pecuária, pesca no floresta, município Ainaru. Há o dí relata informação que o membro guarda floresta, município Ainaru, a partir de 500 milionairecan, se tivesse uma última atividade, consegui prender quilatmano, além de danhemos, prendemos aikamele, inclui sensorida, em uma cada uma, evidencia ser, assegura uma ida, edificio, serviço, agricultura Ainaru. Eu tenho informação que o Serviço de Agricultura, Guarda Floresta, o município de Inarro, que é o que se apresenta com a evidência de serne, que é o que se apresenta com a delegação territorial do município de Inarro, que é o Alarico, que é o Conceição da Costa. Lourão Diak. 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 a gente tem que dizer que a prevenção é para eles, e depois caça-animal, e depois além de nós, e o TCI é o Biro, e o TCI também tem que dizer. Sim. E a gente sempre foi informação, a socialização, a gente está colhando na comunidade, e nessa parte floresta foi o apoio, Nós sempre distribuímos bíblicos com os bíblicos. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.